Eu tô com medo de virar no grau e quebrar o celular O vento Atrapalhando pra caraca Trago de novo A minha tá parando A minha não funciona Ah mano, isso tá parando a pastilha Tá pegando Olha o grau com alta velocidade Eu vi Rolê de bike doido Nossa, tá passando grau aqui Assim Tipo assim Desceu Queria aprender a passar no quebra-mola Viagem Aí, sobe aqui Vai deixar essa escada E sim Olha o corpo lá atrás Ainda bem que tá com freio Tchau 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 Esse banco se molhar já era tá chovendo rapaziada eu não quero sujar a bairro tá molhando a chuva menino você vai cair oi não tô gravando oi grau de tapete grau de tapete quer ver esquecer que tá sem banco sentar aqui para dar grau viado cadê o banco olha só rapaz o petista safado olha só tá ok eu passar aqui ó vagabundo sabe o vagabundo grau de calçadinha vou quero ver esse moleque é muito doido quer ver como é que vai entrar no mercado cara pegar a máscara com alguém não vai deixar entrar não porra o cara podia pegar pelo menos mas cinco quanto é foda também aonde ontem eu desci na escada aqui pô vai os caras são sem máscara no mercado eu não compro a linha para ver a segurança eu acho que vai poder entrar vai lá fi vai lá Dá amor, olha lá. Você está mais arrumado que todo mundo. Dá amor, olha lá.